Oi pessoal, hoje a gente tem aqui quantas latas, Felipinho? Um, dois, três, quatro Quatro latas Dentro da lata, quem que sabe o que tem lá dentro? Você já sabe o que tem? Vamos ver se o amiguinho de casa sabe o que tem dentro das latas Eu vou dar uma dica Tem dentro da lata o que os heróis gostam de comer O que será que os heróis gostam de comer, hein? A gente já vai descobrir, mas antes tem que fazer o que? Deixar o like Deixe o seu like Para a gente continuar fazendo nossos vídeos, né? Primeira lata é do Hulk Vamos ver o que o Hulk gosta de comer? O que será que o Hulk gosta de comer? O que que é isso? Cenoura Então na lata do Hulk tinha uma cenoura O Hulk gosta de comer cenoura, pessoal Agora nós vamos ver o que o Capitão América gosta de comer Vamos lá? O que será que o Capitão América gosta de comer? A lata dele, olha O Hulk gosta de cenoura O Capitão América gosta de... O que que é isso? Batata Uma batata O Capitão América gosta de comer batata, pessoal Vamos abrir a lata do Homem-Aranha O que será que tem aí dentro? Eu não sei O Homem-Aranha gosta de comer... O que que é isso daí? A mamãe não sabe o que que é isso Já saiu aqui uma cenoura, uma batata E agora o que que é isso? Berinjela Berinjela O Homem-Aranha gosta de comer berinjela Falta quem agora? Homem-de-ferro Vamos ver o que que ele gosta de comer? Vamos lá Sabe o que que é isso que o Homem-de-ferro gosta de comer? Pepino Pepino Felipe, o que que é isso daqui? Pepe E esse? Pepe E esse? E esse? Você sabe todos os legumes? E qual que você gosta de comer? Pepino? Muito bem Então, pessoal, deixe o seu like Se inscreva no canal E os heróis gostam de comer legumes Vamos dar tchau para os amiguinhos? Tchau Tchau, tchau, pessoal E até o próximo vídeo Comam legumes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.